Até aqui quem foi o jurado mais mala Hobson, mais conhecido como a nossa deusa Você me mantém Por que Hobson não levantou, nos dê um motivo? Ele é mala mesmo, ele não tem jeito, ele já nasceu mala Pessoa que nasce mala, morre mala, é assim A gente está num período da competição que é importante cada voto E eu sempre sou atento a cada detalhe Às vezes ele vai muito pela técnica e ele não lembra que tem o nervosismo, que tem a parte da emoção O que é isso?